E cadê você? Vocês pensaram que eu tinha morrido? Que eu tinha sido arrebatado? Que eu tava desviado? Vocês pensaram que eu tinha sido levado aos céus? Igual Elisa? Igual Enoque? Não! Eu só tava sem ideia de vídeo! Eu voltei! O Rodrigo Fernandes! Ai, eu tô sem açúcar! Que agora eu tô vida louca! Tô mandando café sem açúcar tá uma delícia! Tá igual o... Bêbado provando pinga! Já viu o bêbado provando pinga? Nossa! Nossa, essa é da boa, cara! Bêbado prova pinga sim. E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que tá a família? Como é que tá os parentes? Vocês estão bão? Tinha uma impressora, olhou pra outra impressora e falou assim. É, tem uma foia aqui no chão. Essa foia é minha ou impressão sua? Uma impress... Nossa, que bosta de piada. Ó, gente, eu tava sumidinho. É bem verdade que o crente, quando some, ele claramente é julgado, né? E comentado por todos. Que tá a desviar! Desviou! Desviou! Sumida! Geó fica sumida! Gente, é o seguinte, eu estou há dois anos publicando vídeos aqui no canal e eu nunca fiquei mais de um mês sem postar vídeo. É a primeira vez que eu fico um mês sem postar vídeo. Liga a luz, seu bosta! Eu nunca fiquei mais de um mês sem publicar vídeo. Foi a primeira vez que isso aconteceu, cara. Realmente tirei um tempo pra descansar, pra você parar pra pensar. Eu tô há dois anos aqui no canal. Em dois anos, foram quase 300 vídeos. 310 vídeos, é porque os outros estão ocultos, mas público que tem 280, mas publicado meio que eu postei! Foi 310! Cara, fazendo uns cálculos, o conta dá quase dois vídeos por semana durante esse ano. Então, durante os anos, né? Os últimos dois, porque no começo eu postava três por semana. Então, se você parar pra pensar, foi dois anos postando dois vídeos por semana. Chega uma hora, meu filho, que não tem cabeça que aguenta, não. Quando você vai tratar aquele assunto ali, crente, crente, humor góspel. Primeiro que o humor góspel é caminhar entre assim, caco de vidro. Porque o humor góspel é assim. Olha como que o humor góspel é uma coisa chata. Por exemplo, uma vez eu falei aqui no vídeo, que eu tava meio depressivo. Nem lembro que vídeo que foi, não sei o que que foi. Só sei que no mês do texto eu falei assim, depressivo. Ah, gente, eu tô meio depressivo assim, fiquei em casa de boa. Ah, o que eu quis dizer, meio depressivo, é o seguinte. Eu não tava muito animado, força de expressão. Mas você não pode falar depressivo, pé de crente. Porque se você falou depressivo, você tem depressão. Aleluia! Depressão é coisa do capeta. Quem tem depressão, tá com demônio. Tem que ir na igreja universal, jogar sal na sua cara. Temperar você igual carne de boi. Para os capetas poderem sair. Porque capeta é igual sapo no pote com sal. É jogar o sal e ele começa a queimar. Ai, ai, eu tenho que sair daqui. Eu até acho que capeta vive dentro do sapo. Ou o sapo vive dentro do capeta. Fique com essa reflexão. Ai, joga sal, né? Então, é... Não é, cara. Foi só força de expressão. O pessoal mandou textão pra mim. Porque é como vencer o espírito da depressão. Que depressão é espírito? Que vocês têm problema? Onde é que vocês leem na bíblia que depressão é espírito? Onde é que vocês tiram essas... Depressão é problema mental? É... Doença. Eu tenho problema mental, entendeu? Eu não sei se eu tive depressão alguma vez na vida. Mas eu tive muitos momentos tristes. E esses momentos... A gente não vê esse com expulsão, capeta, não. A gente vê... É. Tirando conclusões. Por que eu tô triste? Eu tô triste porque eu não tenho propósito de vida? Eu tô triste porque eu não sei o que eu tô fazendo aqui? Então eu descubro porque que eu tô fazendo aqui. Vou arrumar um propósito de vida. E via feliz, tá tudo certo? Toma, meu. Calma, te acabou. Voltando ao assunto que realmente importa. Então, assim... É difícil. Porque quando você vai fazer um texto de vídeo pro YouTube... Um texto... Vamos fazer um texto isso aqui. Um texto que, no caso, é um vídeo. Vamos pensar no que que eu vou falar. Eu fico três, quatro dias pensando no que eu vou falar. Não, Pia. Aqui, ó. Contando as palavras. Acertando isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque isso aqui é desviado. Aí, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Entendeu? Então, é difícil. E eu me admiro. Eu não sei vocês. Eu sei que vocês estão falando que eu sou um irresponsável. Ah, ele não ama os inscritos dele, galera. Mas só Deus sabe o quanto é difícil fazer um vídeo pra esse canal. Eu criei um outro... Agora sim. Agora eu tô desviado. Porque eu criei um canal de jogo. Ó, irmão. Ó, irmão. Você tá desviado. Você tá jogando, irmão. Você tá jogando o dia inteiro, irmão. Você tá... É, Rob. Eu tô até fumando a maconha, né, Rodrigo? Que... Ó, que... Ó. Não, Rodrigo. Você tá desviado. Porque você fica jogando o dia inteiro. Eu só vejo vocês jogando. Eu não vejo vocês fazendo ristores na igreja, né, Rodrigo? Outra coisa. Você, quando fica dois cultos sem ir na igreja, você fica dois domingos sem ir na igreja, você é tratado como um desviado e visitante. Faz o teste. Fica dois domingos sem ir na sua igreja. No terceiro domingo, quando você for, eles vão te apresentar como visitante. Temos ali o nosso obreiro, o irmão Antônio. O irmão Antônio que, né, outrora congregava com nós, tomava a santa ceia, irmão. Era um homem de Deus. Eu sentava aqui nas nossas tribunas, pregava. Mas já fazem quase dois cultos que ele não está aqui conosco. Infelizmente, né, irmão? Nós ficamos com muita saudade do irmão Antônio. Oh, irmão Antônio, que saudade. Vamos dizer, irmão Antônio, igreja, que ele é bem-vindo neste lugar. Irmão Antônio, és bem-vindo em nome de Jesus. O Antônio tá lá. Show de casa. Você é de casa? Por quê? Você é de casa porque tá voltando pra Jesus. Gente, o irmão Antônio tá desviado, tá voltando pra Jesus aqui agora. Vamos dizer, vamos receber a ele. É em Cristo Jesus. Gente, vocês acham que ser crente é ficar falando em rede social? Vocês é bobo demais da conta. Vocês é bobo. Vocês estão igual fariseu. Uma vez eu fui empregar em Rondônia, aí eu fiquei na casa de um parente. Aí eu fiquei nessa casa desse parente, né? Aí, eu fiquei lá cinco dias. Quando eu tava indo embora, esse parente agora me falou assim, Rodrigo, você tá meio fraco na fé. Eu falei, por quê? Você veio pra cá, você ficou cinco dias. Não vi você orando, não vi você lendo a Bíblia, não vi você jejuando. Eu falei, pois bem, tô fazendo igual a Bíblia manda. A Bíblia manda, quando a gente entrar no quarto, fecha a porta e a janela. Quando for jejum, não faz cara... E eu tinha feito jejum lá. Não faz cara de fome. Você tá achando que vai achar algum hipócrita que quer transparecer. Crentaiada, você até é muito enganado. A Bíblia não manda a gente demonstrar essa coisa de jejum. A Bíblia manda a gente demonstrar nossas fraquezas. A Bíblia fala, se alguém pecar, conta pro outro. Chega pro outro e fala, aqui, pequei. Forniquei. Fiz amor gostosinho com a namorada. Tava me fazendo raiva. Regacei. A Bíblia manda. Para você desabafar com o próximo, sobre os seus pecados. Agora, para pra pensar. Quem é o jovem cristão hoje, que quando fornica com a namorada, chega e fala, gente, forniquei. Quem é o jovem hoje, que quando bebe, chega no pastor, chega no outro e fala, pastor, eu bebi. Sabe por que que não faz? Porque hoje, o povo só sabe julgar. Quando você fala que peca, o povo veio de te abraçar, o povo te condena. É por isso que você não vai achar um vídeo no YouTube, de um YouTube famoso, ou que tem muitas agendas, desabafando de pecado. Sabe quando você vai descobrir pecado de crente? É quando vaza. É quando vaza. E o erro não é do crente, não. O erro é a gente. Que a gente não perdoa eles. Entendeu? A gente sabe que ser um pregador, que a gente admira hoje contar, que ele vive, que tá vivendo na prostituição e que tá se arrependendo. Gente, eu tô vivendo a prostituição, eu tô errado, eu tô parando, eu vou me converter, vou aceitar Jesus. Ele não faz isso, sabe por quê? Porque ele nunca mais vai voltar até as agendas que ele tinha. Ele sabe disso. E ele sabe que também ele não precisa disso pra ser perdoado. Você não dobrar o seu joelho e falar, Deus me perdoa, ele vai ser perdoado. Mas ele sabe que as consequências de contar isso pro público vão ser pesadas. Entendeu? Porque o povo só vai julgar, vai condenar. Falei! Se eu falar hoje que eu for, se eu hoje chegar aqui e falar assim, irmão, forne aqui com a minha namorada. Sabe o que o povo vai falar pra mim? O povo vai falar assim, ó. Eu falei, Roderick, essa namorada, sua namorada, sua namorada, rapaz. Eu falei, eu tô me dizendo desde o início que você não ia aguentar a pressão, Roderick. Agora você vai pro inferno. Eu sempre duvidar, o cara fica brincando com a presença de Deus, agora tá aí, ó. Todo desviado, desgraçado, vai pro inferno. São poucos que vão falar assim, Rô, Deus perdoa. São poucos que vão dizer assim, Rô, obrigado pelo testemunho que você contou. Porque agora eu sei que eu também sou humano igual você, porque a gente fica endeusando os outros. Aqui, irmão, é todo mundo pecador. Você tá olhando pra mim que achando que eu sou santo? Eu sou um porcaria de um pecador. Miserável homem que eu sou, miserável homem que eu me tornei. Eu preciso todo dia da graça e do perdão de Deus, minha filha. Eu sou um bosta. Como eu falo no meu canal de Facebook, eu sempre lá chamo o porro de bosta, porque eu acho que é uma coisa diferente. O negócio de, ô família, ô família, dá like aí, seu bosta. Ah, fazer raiva de mim. É um personagem estressado que eu faço. Sabe, são poucas as pessoas hoje que tá cagando, cagando pra opinião dos outros, sabe? Algo que se diz respeito à sua espiritualidade. Porque todo mundo quer demonstrar a santidade hoje. Todo mundo quer. No jejum, eu passo fome aqui, ó. Eu passo a fome aqui, tem uns cinco dias que não como nada. Aí, ninguém que se tranca no quarto, fica cinco dias de jejum. Cinco dias de jejum. Irmão, me tranquei no meu quarto, fiquei cinco dias de jejum, irmão. No quarto dia, eu comecei a ver anjo. Meu filho, não precisa nem trancar no seu quarto, não. Fica quatro dias sem comer, você vai ver anjo. Você vai ver fazenda com carne. Você vai ver um homem com cozinhante churrasco pra você. Você vai ver, sabe o que? Uma fonte de água. Você vai olhar porque um monte de água me pega, um monte de água já. Eu vi um anjo mostrando. Ilusão. Que você fica alucinógeno quando fica com muita fome. Então, é isso, velho. O povo chato, eu não tô aqui pra demonstrar. Ah, eu tô aqui na igreja, gente. Tô desviadão. Eu não tô com a grana, velho. Tô aqui na igreja, irmão. Tô aqui orando com os irmãos. Quantas celos eu fui nesse mês. Quantos cultos eu fui. Quantas vezes eu peguei a Bíblia pra ler. Quantos hinos eu ouvi. Quantas vezes eu orei. Quantas vezes eu pedi perdão. Quantas vezes eu preguei. E não mostrei nada pra ninguém. Que a mão direita não fez eu mostrar pra esquerda que faz. Você tá entendendo, velho? Mano, vamos parar de viver de aparência. Vamos parar de ser religioso, velho. Mano, vamos parar de julgar os outros. Vamos parar de condenar os outros. Cada um sabe da sua própria vida. A salvação é individual, velho. Para de meter o bedelho na vida do padre. Que coisa feia. Ficar falando com os outros. Tá desviado. Que vai pro inferno. Você é feio demais. Você não sabe da realidade da pessoa, velho. Para de julgar pela aparência. Você tá com cara de desviado. Ó, que cocô, velho. Que mundo nós estamos vivendo. Essa semana eu vou voltar aí com mais vídeos. Com mais humor. Hoje foi mais um desabafo, velho. Tô desviado, não. Vai de encher meu saco. Tô aqui, ó, filho. Minha fé inabalável. Deus existe. Jesus vai voltar. Entendeu? E a gente precisa se arrepender que a gente é tudo pecador. Igual Adão. Você fica falando. Por que que Adão comeu frutos? Se eu estivesse lá. Se eu ia comer o fruto. E é capaz de você matar a copa. Eu comer a copa também. Não se esqueça de curtir, comentar e dar like. Não se esqueça de curtir, comentar e dar like.